Bem-vindo ao curso de Obediência Avançada para Profissionais. O curso de Obediência Avançada terá uma duração de quatro meses, ou seja, estaremos juntamente com você e o seu cão, que é a prioridade dentro desse curso, num período de 16 semanas, desenvolvendo passo a passo a construção desde o início, de como elaborar e treinar e ensinar os cães num processo de obediência mais precisa. É o que chamamos de Obediência de Alta Performance. Então, passo a passo, você vai compreender as ferramentas que iremos utilizar juntamente com o seu cão através de videoaulas, como eu disse anteriormente, que serão administradas de passo a passo. Portanto, num período de quatro meses, você terá acesso aos vídeos, terá um prazo para estar cumprindo as tarefas e executando elas através do auxílio dos vídeos que estarão disponíveis neste curso. Você quer saber mais sobre o conteúdo, sobre a carga horária, sobre como vai funcionar o curso? Veja a descrição abaixo aí que você terá todo o conteúdo programático do nosso curso de obediência avançada para alta performance com cães, para utilidade de esporte e obediência policial e assim por diante.